Olá a todos, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um tema que muitos de vocês têm solicitado, como manter e melhorar a sua fertilidade sem o uso de medicamentos. Interessante? Meu nome é Gustavo Marquezine Pau, eu sou médico urologista, com atuação em andrologia e infertilidade masculina, e hoje iremos mergulhar em profundidade nesse tema tão importante. Mas antes de iniciarmos o nosso mergulho, lembre-se de curtir, compartilhar e também se inscrever no nosso canal, para que mais conteúdos incríveis como este estejam à sua disposição. Vamos lá, pessoal! Começando pelo básico, o que é a fertilidade? De forma simplificada, a fertilidade é a capacidade de um indivíduo de conceber uma criança. Quando o casal é capaz de obter uma gestação num intervalo inferior a um ano, ele é considerado fértil. E existem muitos fatores que podem impactar a fertilidade, como a idade, estilos de vida, saúde geral, avaricocele e até mesmo fatores genéticos. No entanto, hoje, nós iremos nos concentrar em como podemos melhorar a fertilidade por medidas não médicas. A primeira coisa que vamos abordar é a alimentação. Afinal, somos o que comemos. Uma dieta equilibrada, rica em frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras e laticínios com baixo teor de gordura, eles podem promover a saúde reprodutiva. Além disso, consumir alimentos ricos em antioxidantes podem ajudar a remover radicais livres do corpo, melhorando assim a sua fertilidade. Seguindo em frente, o exercício físico regular é outro componente importante, chave para a saúde geral e, por extensão, para a fertilidade. Ele ajuda a equilibrar os hormônios, manter um peso saudável e aumentar a circulação para os órgãos reprodutivos. Seja uma caminhada ao ar livre, yoga, natação ou dança, o importante é escolher uma atividade que se goste e manter-se ativo. A Organização Mundial da Saúde recomenda de 150 a 300 minutos semanais de atividade física de moderada intensidade para a promoção e a manutenção de uma vida saudável. Mas não precisa ser tudo de uma vez só, não. O ideal é dividir esse tempo ao longo da semana, se possível, fazendo atividades diárias. Aqui um adendo. Para a saúde reprodutiva masculina, atividades de alto impacto, como o crossfit, por exemplo, são prejudiciais. Essas atividades, elas aumentam o estresse oxidativo e podem piorar a qualidade dos espermatozoides. Também não recomendamos atividades como o ciclismo. Existem algumas publicações recentes que indicam que o ciclismo, realizado por mais de 50 minutos na semana, prejudica a qualidade seminal. E para quem pedala, sabe que 50 minutos em se tratando de ciclismo é quase nada. Evitar substâncias prejudiciais é também um passo importante para quem procura melhorar a fertilidade. O tabagismo, o uso de drogas recreativas e o consumo excessivo do álcool, eles podem afetar negativamente a fertilidade, tanto em homens quanto em mulheres. Portanto, vale a pena cortar esses hábitos, se você está tentando conceber. E aqui não estamos falando apenas da saúde do seu corpo. Esses tipos de substâncias afetam, sobre maneira, a sua saúde mental e psicológica. E ao longo do tempo, irão prejudicar muito a sua vida. Além disso, o estresse tem um impacto real na fertilidade. Sabemos que a vida moderna pode ser agitada e estressante, mas encontrar maneiras de gerenciar esse estresse é crucial. A meditação, a ioga, técnicas de respiração profunda e hobbies relaxantes podem todos ajudar a reduzir os níveis de estresse e promover a fertilidade. Também, manter-se em sintonia e harmonia com as pessoas e o ambiente a nosso redor irá aliviar o estresse do nosso cotidiano. Outro aspecto importante, o sono. O sono também desempenha um papel crucial em nossa saúde reprodutiva, pois é durante o sono que o corpo se repara. E isso é fundamental para a fertilidade. Procure ter entre 7 a 9 horas de sono toda noite e tente manter uma rotina de sono consistente. Em especial para os homens, sabemos que é durante o sono quando se inicia o ritmo de produção diária da testosterona. E a testosterona é um hormônio fundamental, muito importante para a produção dos espermatozoides. E por último, mas certamente não menos importante, lembre-se de se hidratar. A hidratação adequada é essencial para a fertilidade. A água é vital para o funcionamento de todas as células do corpo, incluindo aquelas envolvidas na sua saúde reprodutiva. Portanto, certifique-se de beber bastante água todos os dias para manter o seu corpo hidratado e funcionando da melhor maneira possível. Um lembrete muito importante, evite bebidas industrializadas ou com excessiva quantidade de açúcares e calorias. Elas podem ser uma armadilha na sua estratégia de manutenção do peso e da sua saúde metabólica. E você, tem alguma outra dica de como se manter fértil sem o uso de remédios? Deixe sua dica aqui nos nossos comentários. Poderemos fazer um vídeo no futuro abordando também a sua sugestão. Mas infelizmente, existem causas de infertilidade que podem ir além dos hábitos de vida. Caso vocês estejam tentando engravidar há mais de seis meses e ainda não tiveram sucesso, talvez seja a hora de procurar um profissional especialista para investigar o seu caso em específico. Gostou do nosso conteúdo de hoje? Então já deixe seu like. Ele é muito importante para nós. E para você é de graça. Caso queira entrar em contato conosco, você pode também fazer por meio do Instagram. O meu Instagram é o arroba dr.gustavopau underline andrologia. Me seguindo por lá, você irá acompanhar o meu dia a dia e terá a possibilidade de me mandar um direct com a sua dúvida. E aqui na sequência, eu irei deixar dois vídeos como sugestão. Um deles falando da varicocele, que é a principal causa tratável de infertilidade masculina, e outro de uma playlist de infertilidade aqui do nosso canal. Muito conteúdo de qualidade para você se interar mais a respeito desse problema que afeta 15% de todos os casais, que é a infertilidade. Me despeço por aqui. Um forte abraço e até a próxima.